Oi gente! No vídeo de hoje eu vou reproduzir penteados antigos, na verdade antigos, mas é da época da minha transição capilar. Eu lembro que eu fiz um post no vlog contando alguns dos penteados que eu gostava de usar pra disfarçar as partes lisas da transição capilar, sabe? Se você aí tá na transição, esse vídeo também vai te dar algumas opções de penteados pra te ajudar a disfarçar as partes esticadas nessa fase que a gente sabe que é muito difícil. E se você não tá em transição, você também vai matar aquela curiosidade, né? Porque o tempo passa e o cabelo da gente vai mudando, né? Na época meu cabelo tava em transição, tinha parte lisa, tinha parte ondulada, tinha parte já natural. Então hoje ele tá 100% natural e aí a gente vai ver se mudou, se os mesmos penteados vão dar certo. Se você gostou desse tipo de vídeo, já clica muito aqui em gostei. Se inscreve aqui no canal pra você acompanhar os próximos vídeos e comenta bastante. Curte o vídeo porque o YouTube só vai te notificar se você ficar bem engajado aqui nos vídeos. Tá tendo ano todo dia aqui em março. Fiquem ligados, tá tendo muito conteúdo legal por aqui. Então é isso, o Semito enrola e vamos lá! O primeiro penteado é um penteadinho assim de lado. E eu já costumo usar muito esse penteado até hoje, né? Vocês sabem que eu uso muito. Mas fica aí a dica se você tá em transição capilar. O legal desse penteado é porque geralmente a parte da frente fica muito mais esticada. Então quando você puxa aqui a lateral, você vai tá com o seu cabelo solto, né? Só que a lateral que tá mais esticadinha vai tá presa e aí vai disfarçar. Se você tá em transição, teste esse penteado. Porque sério, gente, funcionava muito quando eu tava. Então vamos lá! E aí aqui eu gosto de aplicar um produto só pra deixar o cabelo mais firme, sabe? Se você não quiser, não precisa. Mas eu gosto porque dá um efeito... Esse efeito molhado, né? Deixa o cabelo mais brilhoso e também ajuda a ficar mais firme. Se vocês quiserem, gente, eu posso pegar alguma seguidora, alguma menina que esteja em transição pra fazer penteado ou finalizar o cabelo dela aqui junto de vocês aqui no canal, sabe? Porque o meu cabelo não tá em transição. Dá pra dar as dicas de penteado? Dá, mas quando uma pessoa tá em transição fica mais legal ainda. Então se vocês quiserem, clique muito aqui em gostei pra eu saber e trazer esse vídeo pra vocês. Prontinho o penteado feito! E agora eu vou dar a segunda opção, que é o penteado semipreso. O legal desse penteado também é que, como eu disse, ele vai disfarçar a parte da frente que tá mais esticada. E como vocês podem ver na foto, a parte de trás do meu cabelo, ela tava bem mais natural. Então quando eu fazia esse penteado, realçava bastante os cachinhos da parte de trás do cabelo, sabe? Então fica a dica aí pra vocês. Eu vou aproveitar essa parte aqui que já tá presa, tá bom? Ops! A franja fica solta? Fica assim, Ana Lídia. A franja fica solta, tá bom, gente? Perdoem. Mas se a sua franja estiver muito esticada e você quiser disfarçar, é só você prender. Ou então fazer uma trancinha aqui e prender, fica legal também. Aí eu vou pegando os grampos e vou prendendo o cabelo aqui atrás. Gente, sabe o que eu tava pensando aqui? Isso que eu tô fazendo agora é algo que eu sonhava quando eu tava na transição capilar, sabe? Eu sonhava em ver o meu cabelo natural logo. Sonhava em fazer penteados com o meu cabelo natural logo. Então eu fico imaginando, tipo assim, se naquela época eu conseguisse assistir esse vídeo aqui, assim, sabe? Pensar, nossa, um dia eu vou conseguir, ó, vai dar certo, sabe? Então eu tava aqui pensando nisso. Eu passava a mão, assim, no meu cabelo em transição e eu ficava pensando, nossa, quando será que ele vai ficar todo natural? Tempo voa, parece que foi esses dias. Eu lembro que eu ia finalizar o meu cabelo, enquanto eu passava o creme, aí dava pra ver bastante, né? A parte natural e a parte lisa. Eu ficava assim, quando eu vou fazer uma fitagem com o cabelo todo natural? E na época parece que vai demorar uma eternidade. Só que quando você vê, passa muito rápido e o seu cabelo começa a crescer muito rápido. É sempre levar tudo com muita tranquilidade. Prontinho, fiz esse penteado semi-preso. Na foto eu tava com um acessório, assim, atrás e o cabelo tava mais pra trás também. Só que como é muito volume, é muito cabelo, aqui tá meio difícil, então eu vou deixar ele mais pra cima. E como eu não tenho esse mesmo prendedor da época, eu vou colocar um assim. Oh, tineném, ficou igualzinho aqueles penteadinhos de criancinha. Ai, nossa, eu gostei dos penteados. Nossa, cortei. O próximo penteado é um coque lateral e eu acho que ele vai ser um pouquinho difícil de fazer, porque como eu tenho muito cabelo, é um pouco difícil de colocar o cabelo assim pra baixo, sabe? Então vamos tentar. E ele é um penteado mais legal ainda pra quem tá em transição, porque o cabelo fica bem preso, né? E é algo diferente. Você não tá fazendo um coque no alto normal, você tá fazendo um coque baixo. Fica bem charmosinho. Fica bem charmosinho. Não consigo. Segunda tentativa, vamos lá. Consegui. Mas ficou mais legal em transição. Gente, acho que eu não consegui fazer, hein? E aí eu coloquei isso daqui, ó, ali do lado. Gente, fica aí, né? A inspiração de penteado pra vocês. Não rolou de fazer com o meu cabelo hoje em dia. Eu acho que se eu fizer, que vem... Deixa eu desfazer esse coque. Se eu fizer aquele típico penteado que eu gosto, assim, ó. Sim. Hoje em dia, assim, fica melhor, né, gente? Só que na época da transição, fica melhor do outro jeito, né? Também é uma opção. E como eu disse, é legal porque o cabelo fica bem preso e só a franja ali dando charme. Então fica aí a dica também pra vocês. O próximo é o coque alto, que eu também já tô acostumada a fazer hoje em dia. Confesso que não é um penteado que eu uso muito, mas que eu usava demais na minha transição. Vocês veem muitas fotos da época da transição em que eu tava de cabelo solto. Mas a realidade... Vou falar a realidade aqui agora pra vocês. A realidade é que eu vivia de coque. Eu fazia muito, muito, muito coque. Eu aproveitava quando eu tava de cabelo solto pra fazer mais fotos. Mas no dia a dia, na vida real, eu usava muito, muito coque. Só que o diferencial, que vocês vão ver, é que eu gostava de colocar muitos acessórios. Então eu gostava de colocar uma tiara no coque. Gostava de colocar um lacinho, um lenço, enfim. Isso fazia eu me sentir melhor, sabe? Fazia aumentar um pouco mais a minha autoestima. Porque quando eu tava só o coque, eu me sentia meio sem graça, meio tipo desarrumada, sabe? Não que eu estivesse, mas eu me sentia assim. Então eu gostava de colocar um lacinho, uma tiara, alguma coisa assim pra eu me sentir melhor. Lá eu tava com a tiarinha de lacinho, mas aqui eu vou colocar essa tiarinha de flores. Eu também gostava muito de usar a tiarinha de flores. Vou até colocar umas fotos aí pra vocês. Porque na época eu lembro que eu tava super em alta. A flor é uma coisa que nunca sai de, tipo, de moda assim, né? Tá sempre usando. Mas eu gostava muito de usar. E tá pronto. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas de penteados pra transição capilar. E mais do que apenas reproduzir, né? Os penteados que eu já fiz e a gente poder se divertir relembrando esses penteados. É realmente dicas pra você que tá em transição. E não só dicas de penteados. É realmente uma motivação pra você. Se você tá em transição, se tá sendo difícil, eu sei que é difícil, eu sei que é uma fase. Parece que nunca vai passar. Mas tenha força, tenha foco no que você quer. Lembre-se que vai passar. Tudo passa. E que se algo que você realmente quer de coração, isso vai te fazer bem. E por mais que seja difícil agora, depois você vai colher os frutos, né? Pro arco-íris vir, sempre vem a chuva antes. Então aguenta firme que vai dar tudo certo. Nossa, eu fui mó reflexiva aqui agora no final. Profunda. Então é isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Até amanhã. E tchau! Tchau!